E aí, pimenta. Como é que tá? Tô mais ou menos bem. Que que houve? Ué, tô sabendo das notícias por aí, né? Então... Como é você, Mariana? Juntos, vai. Me deu tanto tempo aí pra poder... Meu Deus. Morri, morri, morri. Mano, isso aí desmaia, tá? Cuidado. Agora quase eu não fui. Quase que eu não fui. Ela tá ali, ela tá aqui ainda, gente. Ai, meu Deus do céu. Isso aí desmaia, pelo amor de Deus. Chega aí dentro, vem cá. Eu tenho escritório. Mano. Filho, cuidado, meu. Perigo.